Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito, todo mundo que tem ativado o sininho. O nosso tema de hoje é quais as próximas atitudes dessa pessoa. Você vai saber as atitudes da pessoa que você gosta, o que ela vai fazer, o que ela pretende com você, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, opção número 1, Santa Bárbara, pessoal. Opção número 1, Santa Bárbara, você vai mentalizar a pessoa na opção número 1, que é a Santa Bárbara. Você vai mentalizar a pessoa na opção número 2, que é a São Sebastião. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Opção número 3, Santa Catarina. Opção 4, Santos Pedido. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, ou alguém que você já conhece e você está afim dessa pessoa, tá bom? 1 e 2, para quem já teve relacionamento sério, já foi casado, já morou junto, ok? Adapte a sua situação. Quais as próximas atitudes dessa pessoa com você? Mentaliza, por favor. Dê uma pausa no vídeo, caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeos. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos para quem escolheu a opção número 1, Santa Bárbara. Quais são as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dela para cá. Quais as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Lembrando que essa opção é para quem já teve relacionamento sério, já foi casada ou já morou junto. Ou casado. Entendeu? Casada ou casado. Viva Santa Bárbara! Vamos ver quais são as próximas atitudes dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Quais as próximas atitudes dele ou dela? Pessoalzinho do número 1 aqui. Quais as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Pessoal, essa pessoa aqui, eu posso falar para você que a próxima atitude dessa pessoa aqui é dar um passo aonde ela consiga trazer algum tipo de segurança para vocês. Exatamente isso. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está desenrolando alguma situação na vida dela para poder sim trazer algum tipo de estabilidade para a sua vida. Essa pessoa quando pensa em você, ela sabe que ela tinha um grande defeito de ter o controle sobre tudo, de tentar controlar tudo. Essa pessoa aqui achava que tudo deveria ser do jeito dela. Hoje ela está realmente com um ponto de vista diferente. Ela sabe que ela não estava correta com isso. Essa pessoa aqui, ela vai tomar como próximas atitudes um desejo de botar as coisas no rumo certo. Por quê? Porque essa pessoa tem um sentimento verdadeiro por você e ela sabe que tem que trazer uma segurança, uma estabilidade para o relacionamento de vocês. Para quem está separado, essa pessoa aqui, tá? Ela vai te procurar para tentar trazer uma estabilidade ainda entre vocês. Para quem está juntos, essa pessoa vai dar a mão para você sabendo que você estava corretamente certa ou certo quando falava para essa pessoa que as coisas não são só da maneira que ela quer. Compreenderam? Essa pessoa aqui, primeiro eu vou falar para quem está separado. é uma pessoa que, essa pessoa pode sim ter outras oportunidades, pode ter outras pessoas querendo ou pode ser casada ou casado. Porém, essa pessoa aqui, ela quer o envolvimento com você. Por isso, ela vai ceder e vai fazer as coisas de uma forma diferente para poder sim trazer uma estabilidade para você. Porque o sentimento dela com você é muito grande. Por você é muito grande. Essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Essa pessoa tem uma ligação muito forte com você. Por isso, as próximas atitudes dela é renovar as coisas entre vocês. Essa pessoa quer tirar o tempo para ter uma conversa com você franca. Vocês necessitam disso. Essa pessoa sabe disso. Por quê? Vocês estão separados e essa pessoa quer uma harmonia. Por quê? Existem sentimentos por você. Essa pessoa aqui, ela pode sim estar com uma outra pessoa, mas não é por amor. O amor dela é seu ainda. Essa pessoa não está feliz aonde ela está. Por isso que essa pessoa vai se permitir trazer uma estabilidade para você. Essa pessoa aqui, quando se afastou de você, se afastou sentindo amor. E essa pessoa não consegue esquecer o tempo que esteve com você. por isso, essa pessoa vai se permitir, há uma grande mudança na vida dela. Aqui eu vejo essa pessoa querendo trazer uma reparação para a vida de ambos, tanto de você como da vida dela, porque essa pessoa sabe e te ama. Essa pessoa quer voltar a ter a família com você, quer voltar a ter o relacionamento com você sério, porque sente a sua falta e quer te reencontrar. Ela quer voltar para os seus caminhos. Nove de paus. Essa pessoa aqui, ela vai criar possibilidade para poder sim vir até você. Ela não vai desistir. Ela não consegue seguir a vida dela, porque ela fica olhando para o passado que teve com você. Ela quer ter uma conversa com você. A atitude dela vai ser essa. Depois dessa conversa franca que vocês vão ter, as coisas vão se acertar. Por quê? Essa conversa que vai tirar realmente as dúvidas da sua mente como da mente dessa pessoa. E com isso, vai trazer a oportunidade para vocês ficarem juntos. Porque essa pessoa, existe um arrependimento dela em relação a você. Por isso que ela quer esclarecer alguma coisa para ver se vocês se acertam. Simplesmente isso. Então, as próximas atitudes dessa pessoa para quem está separado é se reaproximar para poder ter uma conversa onde vocês vão sim se acertar. Essa pessoa necessita dessa conversa para poder seguir a vida dela com você numa boa. Porque tem coisas aqui para ser falado para você. Tá bom? Para quem está juntos. Essa pessoa, ela está começando a ter um entendimento que você estava certa ou certo em alguma situação. Quando você queria corrigir essa pessoa, demonstrando para ela que as coisas não são somente da forma que ela acha que é. Ou seja, para quem está juntos aqui, você sempre falava ou fala com essa pessoa que ela não está sempre certa. Ela tem que olhar as coisas de forma diferente. E agora, ela entende que você realmente está certa. Vem um período favorável para vocês, tá? Onde vocês vão ter envolvimento emocional melhor, porque essa pessoa realmente está vendo que você está certa quando você queria corrigir esse fato nela. eu vejo aqui vocês tendo realmente o momento de vocês, vocês tendo um compromisso melhor com a reparação que vai ser feita, com o acerto que vocês vão fazer. Eu vejo aqui a espiritualidade ajudando muito vocês, tá? E essa pessoa realmente vendo as coisas com um novo panorama, vendo as coisas melhor. E com isso, essa pessoa te dando mais valor e vocês realmente tendo triunfo no relacionamento de vocês. Aqui, os problemas de vocês que estão juntos sendo solucionados depois de uma auto-reflexão do seu parceiro, da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. A carta nove de paus fala o quê? Você ganhando realmente aí o reconhecimento que você tanto queria, o valor que você tanto queria, e essa pessoa acreditando mais nos seus sentimentos e tirando realmente as mágoas, as incertezas do relacionamento de vocês. Vitórias no seu caminho ao lado dessa pessoa, você tendo atitude com essa pessoa de uma harmonia, essa pessoa tendo atitude de uma aliança verdadeira com você, depois de uma conversa, vocês conseguindo realmente trazer clareza no relacionamento de vocês, eliminando as dúvidas, eliminando as angústias, e com isso, uma grande mudança acontecendo, e realmente vocês dando mais valor um ao outro e criando oportunidades novas de vocês terem um relacionamento cada vez melhor. Muito forte essa tiragem da mãe relacionada aqui às atitudes dessa pessoa em relação a você. É muito importante quando a gente faz uma auto-reflexão da gente e a gente realmente sabe reconhecer aonde a gente errou ou estava errando, vice-versa, que ninguém erra sozinho, né? Bom, se você achou que não combinou com a sua heredade, assista o outro montinho, tá bom? Deixe o seu nome para a corrente de orações para que a Santa Bárbara te abençoe, abençoe seus caminhos, coloque o nome das pessoas que você gosta, dos seus familiares, e vem para o canal Enigma do Oriente, participe da nossa sexta de oração, vale muito a pena, muita gente está gostando aí. Se você achou que não combinou com a sua heredade, também participe da nossa promoção, faça uma tiragem apenas com a sua energia, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, nessa promoção de cinco perguntas, a resposta é dada no mesmo dia, temos consulta completa também, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? O endereço do nosso site também está na descrição do vídeo, lá tem dicas de banho, tem dicas de simpatias, tem várias coisas legais, dê um pulinho no nosso site, compartilhe esse vídeo com seus amigos que é muito importante, deixe o seu like, ative o sininho, para que toda vez que tem um vídeo novo você seja notificado ou notificada, deixa eu beber minha água, quais as próximas atitudes dele ou dela com você, opção número dois, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já moraram juntos ou já foram casados, né? São Sebastião, opção número dois, quais as próximas atitudes dele ou dela? Número um foi sensacional. Vamos ver o número dois, como vai ser, como serão as próximas atitudes. as próximas atitudes dele ou dela com você, para quem já teve relacionamento sério. Traz, traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente, gratidão a todos vocês que fazem esse canal esse grande sucesso. Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo se inscreve, né? É uma pena. À medida que você ajuda, você também é ajudado pelo universo. Então, é uma troca de energia, né, gente? Custa nada você se inscrever. Então, dá essa moral. À medida que você vai se inscrevendo, você vai interagindo, o YouTube reconhece que você está gostando do canal e oferece o canal para mais pessoas. Esse é o intuito. Opção dois, São Sebastião. Quais as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, a próxima atitude dela é mandar mensagem para você, é tentar realmente chamar a tua atenção de alguma forma. essa pessoa aqui pensa muito em você, pensa ainda em ter bons momentos com você e deseja ter uma harmonia familiar com você. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem muita paixão por você, tem alegria de pensar em você. Quando pensa em você, essa pessoa pensa com alegria, pensa com vontade de estar junto, com muito desejo sexual. Essa pessoa hoje, ela está mais autoconfiante e decidida ou decidido que vai seguir adiante para poder tentar voltar para os seus caminhos. Essa pessoa, ela quer se entregar de corpo e alma a você ainda, porque tem muito desejo e essa pessoa está sentindo ainda amor por você. As de ouros. essa pessoa aqui, ela realmente, ela entende que o momento é de uma reconciliação para vocês, tá? O momento é de realizar o desejo dela que é estar com você novamente num relacionamento sério. Aqui, essa pessoa acredita ainda que vocês podem sim resgatar a história de vocês e ela, de certa forma, já planeja isso e ela vai sim colocar esse desejo em prática, tá, pessoal? Ela pretende trazer isso para vocês, tá? Um equilíbrio. Ela pretende colocar o que ela está pensando em prática. Aqui, na carta Rainha de Ouros, fala que essa pessoa ela vai colocar algum tipo de plano em prática também para trazer estabilidade para vocês. Aqui, essa pessoa acredita ainda que você também tenha sentimentos verdadeiros por ela. Essa pessoa aqui, muitos de vocês vão receber uma comunicação dela. Essa pessoa vai te procurar ou vai te mandar algum tipo de mensagem demonstrando ainda uma forte atração, demonstrando paixão, demonstrando amor e com possibilidade de te fazer um convite, tá? Essa pessoa aqui, ela vai sim colocar os planos que ela está tendo em relação a você em prática. Ela não vai pensar em nada. Para muitos de vocês, ela não se comunicava, ela estava parada, estava sumida ou sumido, mas agora ela está com mais clareza e realmente decidiu lutar por tudo aquilo que ela quer. E ela entende que a oportunidade de viver o melhor é agora e ela vai agir. quatro de paus. Quatro de paus fala para a gente que essa pessoa quer ter estabilidade com você. De novo, fala de planos e fala de momentos felizes. Essa pessoa, ela vai agir para poder ter realmente momentos felizes com você ainda em vez de celebrações entre vocês. Essa amizade vai para outro nível, tá? Essa amizade inesperada, né, gente? aqui, essa pessoa vai criar uma ocasião inesperada aí para demonstrar carinho, para demonstrar amor, para poder tentar resgatar a história de vocês aí. Essa pessoa aqui, ela está te querendo de uma forma real, tá? Aqui, gente, para muitos de vocês, essa pessoa vai ser o seu mais novo amor novamente. Chance total de uma reconciliação, de viver uma vida amorosa ainda com essa pessoa. Pagem de copa, desculpa, página de paus. O que significa o página de paus? Fala que, sim, movida pelo desejo, essa pessoa aqui, ela vai vir até você tentando uma reconciliação e querendo realmente demonstrar fogo, demonstrar paixão, demonstrar que vocês ainda têm caminho juntos e vejo realmente o destino ajudando vocês, A ficarem juntos. Salve, São Sebastião! Parabéns aí por essa tiragem aí, tá? As atitudes dessa pessoa são essas que eu acabei de relatar para vocês. Se você está feliz ou não está feliz, aí você deixa no comentário isso aí, tá? Ou coloque também o seu nome para a corrente de oração para que São Sebastião abençoe você, abençoe a pessoa que você quer, faça os seus pedidos, peça, confessa ao Sebastião que você é o nome do Sebastião, realiza os seus pedidos, tá? Bom, o canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja, eu sou Igor Silva, Participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, as respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. São dadas no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Participe também lá do nosso site, está na descrição do vídeo aí, é igorsilva.com.br Dicas de banho, dicas de simpatia, tem muita coisa no site, tá, pessoal? A opção 3 é da poderosa, maravilhosa Santa Catarina, para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você gosta, alguém que você está conhecendo, um possível novo amor, né, pessoal? Ou até mesmo um crush, uma pessoa que você já teve alguma coisa, um crush, alguma coisa aí que você já teve um relacionamento rapidinho aí, mas nada sério. Mentaliza a pessoa e vamos ver realmente as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Basta mentalizar a pessoa, vem comigo, vem. Salve Santa Catarina, que a Santa Catarina abençoe você, abençoe esse momento da sua vida, traga paz, prosperidade, felicidade, traga caminhos, né? Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. pessoal do número 3, da Santa Catarina, deixa eu beber água. Pessoal do número 3, próxima atitude dessa pessoa em relação a você. Bom, movida pela saudade que essa pessoa sente de você quando não está com você, essa pessoa ela vai te procurar, entendeu? Essa pessoa aqui ela tem sentimentos por você e pensa demais em você. Essa pessoa já tem um apego a você, tá? Essa pessoa tem um apego grande a você. Eu vejo que essa pessoa vê você como uma pessoa especial e não te esquece de jeito nenhum. Vem uma transformação aí entre vocês aonde essa pessoa vai se render a você. Essa pessoa ela vai se permitir vivenciar uma história com você. Por quê? Essa pessoa passou por alguma separação, tá? Ou ela tinha se distanciado de você, adapte-se à sua situação, mas agora volta cheio de amor. A separação que eu falei não é com você, é com uma outra pessoa, tá? Ou ela estava distanciada de você. Mas agora as coisas mudam, essa pessoa vai iniciar um relacionamento com você, um envolvimento com paixão, com muito desejo sexual também e vocês vão viver o agora, tá, gente? Existe a possibilidade de vocês terem um relacionamento sério se for o objetivo de vocês, tá? Porque como eu falei, essa pessoa já tem apego a você e eu vejo realmente sucesso pra vocês ficarem juntos. Eu vejo que essa pessoa necessita mudar o caminho dela, né? Ela não vinha por uma boa fase, mas junto com você as coisas vão realmente mudar. Essa pessoa tem essa total certeza. Aqui vocês vão realmente ficar juntos porque o momento é muito favorável. Essa pessoa sabe que está no caminho certo pra alcançar o objetivo dela, que é colher frutos com você. Essa pessoa vai agir pra ter felicidade, pra ter êxito com você, para que vocês possam ter sim um compromisso. Essa pessoa quer trazer mais estabilidade pra vocês, tá? Tem muito desejo, vem encontro aí entre vocês. Essa pessoa vai lutar por você porque essa pessoa te quer. Essa pessoa entende que vocês têm caminho juntos, tá? Essa pessoa quando não está com você ela sente saudade, sente sua falta, sente vontade de retribuir tudo aquilo que você investe nela, né? Parece que você também dá uma atenção a ela ou a ele de uma forma bem ampla, uma forma bem completa. E essa pessoa necessita retribuir isso pra você. Essa pessoa é encantada por você, te quer também. E pra vocês que estão tendo uma historiezinha, aqui vai ter um compromisso se você quiser levar isso a sério, tá? porque essa pessoa realmente ela já está totalmente na sua, vem em envolvimento maior. Pra quem não sabe se essa pessoa é casada ou casada, essa pessoa tá se separando de alguém ou acabou de se separar, mas o importante é que essa pessoa vai agir com honestidade com você, querendo sim ficar na sua vida. Então, se eu fosse você, eu começaria a agradecer a Santa Catarina nesse exato momento. Se você quiser participar da Corrente de oração, coloque o seu nome, coloque o nome das pessoas que você ama, que você gosta, coloque os seus pedidos pra Santa Catarina realizar, coloque aí os seus objetivos de vida. Se você achou que essa tiragem não comeu com você, assista a outra tiragem que serve também pro pessoal do número 3. Ou participe da nossa promoção das três perguntas, cinco perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, canal Enigma do Oriente. Dá uma olhadinha no nosso site lá, igossilva.com.br. Tem dicas de banho, tem simpatias, tem orações poderosas. viemos para ficar canal Enigma do Oriente. Opção 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma paquera, é um possível novo amor, adapte a sua situação. Vamos ver juntinhos aqui próximas atitudes dessa pessoa aqui em relação a você. Tá bom? Essa pessoa que você está conhecendo, essa pessoa que você está ficando sem compromisso. Salve, Santo Expedito. Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Pessoalzinho do número 4 de Santo Expedito aqui, opção número 4, próxima atitude dessa pessoa em relação a você. Bom, aqui, essa pessoa aqui, ela vai querer reconstruir a vida dela, porque ela passou por alguma barreira, alguma dificuldade grande aí, e você deu a mão e essa pessoa hoje vê você com um possível estímulo para ela sair, para ela fazer essa transição, para ela conseguir o objetivo dela, que era amar de novo, ou ser amado novamente, ou amada. 6 de Copas, essa pessoa está à espera do seu amor, ela quer ter felicidade ao seu lado e ela realmente já tem apego a você, tá? E veja essa pessoa aqui se permitindo se envolver com você. então as próximas atitudes dessa pessoa aqui é superar alguma coisa que ela possa ter passado que não foi legal, te dar uma oportunidade porque já está envolvida ou envolvido com você, tem sentimentos por você, eu vejo aqui essa pessoa te admira muito e vai se dedicar a você, e ela acredita que você pode ser um futuro novo amor na vida dela. Vem uma solução rápida aí entre vocês, as coisas vão acontecer muito rápido, vem um sucesso rápido, essa pessoa vai agir para ter você na vida dela, vai ter o envolvimento, o momento é muito forte para ter os objetivos alcançados, que essa amizade vire um relacionamento ou que essa paquera vá para um grau mais sério. A carta do carro indica paixão, indica paixão, indica amor com rapidez. vocês querem a mesma coisa, desculpa tá gente, minha garganta está arranhando já, essa pessoa planeja viver esse relacionamento com você aí, paixão, de desejo, vai ter convite para vocês saírem, a rainha e o rei de pausa aqui, muito desejo, muito momento de atração, muito momento de amor, muito calor aí entre vocês, passeios, muito relacionamento, gente, aqui vocês combinam perfeitamente, essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão, tá tomando coragem para fazer isso, tá, vai te convidar para sair, essa pessoa tem muita vontade de te conhecer intimamente também, ou de permanecer te conhecendo intimamente, tá, mas também tem sentimentos com um relacionamento mais sério, não é apenas sexo, tá, vem envolvimento maior entre você e essa pessoa, aqui também pode ser que essa pessoa acabou de se separar ou ela está em separação e você é a pessoa que está dominando o coraçãozinho dessa pessoa aí. Carta 3 de pausa, a carta 3 de pausa fala que você vai ter sucesso com essa pessoa, ela vai se comunicar, vem um momento na sua vida aí aonde você vai sentar e conversar com essa pessoa, ela vai fazer isso com você também e vocês vão planejar aqui o futuro juntos, oportunidade de crescimento total para vocês terem sim um relacionamento juntos, quero agradecer aí a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado o like, gratidão total a todos vocês, muita luz e que todos os guias, todas as entidades, todos os orixás possam abrir seus caminhos hoje, amanhã e sempre. Meu nome é Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, dá um pulinho no nosso site lá, dicas de banho para vocês, tem orações poderosas, tem simpatias, muita gente me pede simpatia, coloquei tudo no site, então não perde tempo, o endereço está aí na descrição do vídeo, mas é igorsilva.com.br, é Igor com Y, tá pessoal? Gratidão a todos.